A Boboletinha está na sala... Não, não é! A Boboletinha está lá... A Boboletinha está lá surindo... Muito fofo! A Boboletinha está lá na doa... Lavando os pés... Não, o pés que lava o pé... É o elefante que lava o pé? Não, é a onça! Ah, é a onça! É o sapo! É a Kika! É o sapo! É o sapo!